O Johnny demora muito pra pular, véi, que é? Dale, John! Bate nele, John! Corra, corre, corre! Ganhou! Duas seguidas! E aí, gente? Eu sou o Johnny E sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, gente, hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês Mais um TNT Tag com disfarce E bom, gente, hoje eu estou aqui com disfarce de madeira Vamos ver se vai funcionar E hoje eu também não estou aqui sozinho Eu estou com meus queridos amigos, criaturas horrorosas O que que eu der com eu, tá? E eu falei, galera! Tá todo mundo louco, gente Tá todo mundo louco Então a gente vai entrar na partida que tem TNT Tag Vamos jogar um pouquinho, vamos ver se a gente vai enganar alguém Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar E eu já volto Bom, gente, começo aqui Eita, bexiga, olha esse amuvuco Eu vou passar aqui pra esse menino aqui que passou pra mim Já vai pra ele Agora eu vou procurar o melhor lugar aqui pra mim Eita, bexiga, esse menino tá passando pra mim Tá de sacanagem Tá de sacanagem na minha cara Na minha face Já fugi dele Muito bom Pronto Agora eu preciso achar um lugar que tenha madeira Dessa daqui que eu tô usando, é claro Pra eu me esconder Porque, velho, vai ser um pouquinho difícil Vem aqui Ferrou 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 que o menino Ô, John, acho que não tem não, amigo Não tem, né Eu tô procurando aqui também Parece que não tem Só que assim Tem madeira, pelo menos, né Tem árvore, então eu acho que eu vou conseguir Me camuflar Tem os caras atrás de mim, ferrou Ferrou Olha quantos caras com TNT, velho Meu Deus do céu Ferrou, ferrou 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 muito Calma Calma Ai, passou pra mim Esse menino tá pilantra Aê, tô vivo Muito bom Vem aqui, Deco Meu amigo Deco, você quiser me ver? Não consigo ver não, amigo O que é que eu sei? Tô aqui, na árvore aqui Na árvore Embaixo, embaixo Ai, já senti que tá Embaixo Aí, vem pra frente Olha lá, o menino vai passar Será que ele me viu? Não me viu Uhul Não me viu ainda Olha, cadê o John? Olha eu aqui Ai, burrinho mesmo Pera, Deco Você me tirou do esconderijo, burro Não dá pra te ver, John Olha lá Olha lá Deixa eu ver se ele me vê Ah, ele não me viu Mentira Trolei Mentira É verdade Trolei o menino muito arde, velho Consegui dar fuga Ai, meu irmãozinho Eu quero Tiger, Tiger Vem com a bolota Acabou Oi, galera Tudo bom Cheguei aqui, ó Uhul Passa embora Passa embora Muito bom Ah não, 3x Vou morrer O Deco morreu Morreu? Sim, matei Eu vou botar meu esconderijo Que funcionou, Deco É muito bom esse esconderijo aí, John Sim, sim, sim Aqui, ó Mano, o cara não me viu Não acredito Calma aí Mano, nada a ver, John Nada a ver, amigo Tudo a ver Tudo a ver Olha aqui Não, mas pergunta o Deco Deco, o cara não me viu Não foi? Foi, foi Mano, eu passei pelo John assim, ó Duas vezes e o cara passou pra mim Mesmo pelo John Eu tô aqui Meu amigo Olha o cara da TNT, velho Só ficou paradinho, velho Já ficou parado Será que eles conseguem ver o Nick? Ô, John, o John É o cara da TNT atrás de você? Pera, Deco Nossa, eu vou quebrar a cara do Deco, velho Ele toda era mentira da posição aqui, velho Que ficou bonitinho Bonitinho não É impossível Tudo bem Calma Aí, agora tá certo Sai aqui Deco, se você me bater Caramba, Deco Você é muito chato, velho Caramba, velho Nem pra você morrer, velho Nossa, eu desejo que o Deco morra Isso já não Sim Vai morrer aqui Nem pra alguém passar Tentei você explodir Meu, tá que te dar um TVP louco aqui Ai, é o que que tá? Corre Não Johnny, tchau Ih, tá achando que vai ganhar de mim assim, é? Ah, não Corre, corre Corre, vem Corre, vem Uhul Sai, meu irmão Não Corre Eu quero fugir dele, meu amor Ih, tá focando quem? Não entendi, velho Como? Não Nossa, tô de boa Aqui, John Ah, você foi o Johnny, tá? É o Johnny Ninguém sabe onde eu tô, meu Cala a boca Você sabe de nada Mas Sobrevivi Muito bom Muito bom Sobrevivi Ai, meu Deus Ué Tava os dois contra mim, velho Meu Deus Ah, não Você é muito burro, Tag Eita, Tag, se esconde Se esconde, é Ai Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tá ali Tá ali, meu irmão Ok Calma, deixa eu ficar aqui De F5 Calma aí, cadê o Johnny, velho? Quem que você tá falando, amigo? Vocês vão de mim? Vou pegar vocês Não sei, não sei Tag, você sabe de alguma coisa? Ah, o palhaço foi... Eu não sei de nada O palhaço virou o cara da TNT Ferrou Nove Oito Sete Ah, lascou Lascou Deu pra morrer Cinco Ah, seis Ascê, morguei Ah, quem morreu? Quem morreu? Os dois Meu amigo Eu não tinha visto ele, velho Segui, segui Eita, bichinha Ferrou 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 Tá, esse áudio eu cheguei Esse áudio eu cheguei Esse áudio eu cheguei Já foi, já foi Já foi Calma, deixa eu me esconder Calma Tag, tá com você? Não, não, não Passei já Oi, Tag Eu tô aqui, velho Ah, tô vendo Tô vendo, tô vendo Esse áudio a gente já ganhou A gente já ganhou esse áudio Relaxa, relaxa Tudo seu controle Tudo seu controle 3, 2, 1 e Uhul Vai, Tag Tamo na final, hein Tamo na semifinal, Tag Porra Que semi, miga? É quartas Quartas, é Uhul É semi, é semi, é semi Quartas É semi, ó Ih, já passou pro cara lá Ferrou, ferrou Ah, ele tá indo atrás de você Não Pilantra Aí foi porque eu passei pra ele na última rodada Vem cá Vem cá Nossa, esse aqui eu já ganhei também, galera Segura Tá achando que vai safar Toma aí, ó Toma aí, ó Pilantra Corre, Tag Você tem 10 segundos, cara Cara, você tem 10 segundos, Tag 6, 5, 4, 3, 2, 1 A bolota vai explodir Ah, explodiu A bolota explodiu Semifinal agora Ai, passou pra mim Ele é semifinal, realmente Passou pra mim Vivo? Passou pra mim Calma Calma Esse menino tá pilantra Ele tá vindo atrás de mim Tá Oxe Oxe É a estratégia dele, eu sei Relaxa, relaxa Nos 5 segundos ele vai querer passar pra mim Não vai não, ele tá fugindo atrás de outro Ele quer outro Ele quer outro Ele quer o do Quiritão ali, ó Ah, é Do Quirito Tá atrás de mim Ferrou Ele quer o Quirito Ferrou, ferrou, ferrou Ele vai explodir o Quirito Ah, ganhei Ah Mano, explodiu os dois, velho Eu ganhei Uhul GG Uhul Bom, gente Essa aqui foi bem rapidinha Mas a gente vai pra mais uma Só pra, ó Ver se o disfarce funciona mesmo Bom, gente Voltei aqui Já começou aqui a bagunça E tudo mais E esse mapa aqui Parece que tem como eu me esconder, hein Tem como eu me disfarçar Queim muito Eita, o menino tá De mim, entendeu? Meu Deus Que susto, velho O que que O que que é o pegador? Ele ali é Sai daqui Sai daqui, Charmander Ferrou Tá tudo top controle, entendeu? Tá tudo top controle Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou 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 muito Ferrou muito Ferrou muito Ferrou muito Ferrou Ai, me doido É muita cara com a TNT Vai Ô, meu Deus Ô, John Ô, John Vem cá Ali, ali Ali Ah, eu caí Calma, calma Tô escondidinho Tô escondidinho Oi, oi Foi Oi, oi A gente ia passar pra mim Que susto, velho Porque fez o barulho Na hora Aonde Tá aqui Ali, 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 John Ali, John Ali, ó Tô louco, Vini Aí, John Meu Deus Você não dá nem pra ver o seu direito Vou ficar aqui Vamos ver se vai funcionar Vamos ver se vai funcionar É aqui, galera O que ele tem aqui Corre, Deco Calma, calma Não fica perto de mim, não Deixa eu ver se vai funcionar isso aqui, velho Caramba, ferrou Cadê o Kiki, velho? Eu estou aqui em cima, amigo Ó, vai passar um cara aqui, ó Vai passar um cara aqui Será que ele me viu? Não, ele me viu Não me viu Nossa, eu dei um alé nele Funciona, velho Corre, Deco Corre, Deco Eu estou vendo o Fati ali, ó Olha, olha Não me viu Olha Olha Nossa Esminha é muito cego, velho Eu empurrei a menininha Ah, não A menina passou aqui pra mim, ó 4, 3, 2, 1 Morreu, Deco Matei a menininha Ó, está comprovado pelo vídeo Que o pessoal que joga esse jogo é cego Porque eu estou aqui Um tempinho já E ninguém me afirma Eu estou bom Estou bom demais Estou bom Quem é que está com medo? Deco Ai, não Tem eu Não, o Tiger virou o cara do TNT Tiger, você vai morrer Igor, Johnny Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Corre Eu vou esperar até dar 5 segundos E vou te matar, né Não, não, não Sai fora Sai fora, John Sai fora, John Sai fora, John Pega essa menininha, John Vou passar pra você e tu pega ela Olha o Tiger, olha o Tiger Vixi Eu não Eu não Eu não Sai fora, Sasuke Sai fora, Sasuke Sai fora Meu Deus do céu Olha o pau quebrando Olha o pau quebrando O cara me seguiu, mano Está em sacanagem Vem cá, John Vem cá, John Gente, gente, aqui Se você me focar Nossa Batei Uhul Morreu Deco, seu lixo Lixo Deco é ruim demais, gente Eu matei o Deco O Deco tentou me matar Morreu Ai, meu Deus Eu virei o cara do TNT Ferrou 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 Ferrou, galera Calma aí Eita, poxa Eu estou vendo Estou vendo Estou vendo O que é atrás do menininho Eita, bixiga O que vai morrer Quem, você tem 20 segundos É pressão psicológica agora 17 16 15 14 13 10 O Tiger O Tiger Ele vai morrer Cadê você, John? Ah, estou te vendo Estou te vendo Estou te vendo Aqui Tchau, Kiki Kiki vai morrer Morreu Não, meu querido Senta aqui, Senta aqui Tiger, Senta aqui Eu não morri Seus Bista Ferrou Ferrou Mentira Que eu virei o cara De novo Tiger Corre, Tiger Corre Corre Tem uns caras off ali O Kiki está bem Vai, Kiki Passa para os meninos off Corre Boa Sai daí, Kiki Sai daí, Kiki Não O Patrick passando para o Kiki Caramba Olha ali Raquel Kiki O que está acontecendo, velho Loquilo Raquel Não Boa, boa Corre, corre daí, Kiki Não dá Você tem seis segundos Cinco Quatro Três Dois Um Morreu Não, não O Tiger A gente é muito boa nesse joguinho Não é possível, velho Eu não queria dizer nada Mas eu acho que o Kiki é o Deco Né Eita, bixiga, corre O que o Bolato está falando, amigo? Eu sou melhor que você Bola, boludo, bolado Só se for de lado Aqui está ganhando aqui é quem? Eu e o John Bola, boludo, bolado Ferrou, cadê esse povo? Cadê esse povo? Ferrou O povo fica no mar, amigo O povo fica no mar, John Cadê o Johnny? Mano Ô Johnny, fica de reto Fica de reto Não dá, porque eles vão ver meu Nick Vão ver Nick Ganhar Mais um Oi? Nick, dá para ver de qualquer jeito aqui Não, mas é quando você está perto Mas de longe dá para ver, não Ô Deco Ô, ô Tiger, fica Steve Eita, ferrou Tiger já era Eu acho que vai ficar o John E o Patrick na final É, o Patrick é muito bom, mano Ferrou, ferrou Calma aí, calma aí, galera Está tenso Está tenso Aí, é a luta do Patrick E da menininha aqui, ó O menino, não sei o que é isso Eu sei porque você falou isso Calma Cadê ele, gente? Cadê eles? Aí, ganhou Uhul Quatro segundos, hein, galera Quatro segundos Se eu ganhar mais um, eu peço música, tá bom? Porque é meio impossível eu ganhar duas seguidas nesse joguinho Mas tudo bem Eu estou com sorte Eu estou com sorte Não é possível Uhul Fugi já Ganhei esse round Ninguém fala com o John Esse round eu já ganhei Cadê o John? O John também é demais, velho Eita, pega Tag, já era Já era nada Está tretando Vai, Tag, eu confio Eu confio, Tag Você tem Nove, oito Sete Seis Já era nada Quatro Quatro Três Dois Um Ganhou O Patrick morreu Véi, o Tag é muito bom Tadinho Ah, o Tag é muito bom, velho Não é possível Agora Ferrou Sai, John Sai, John Ferrou Ah, não, 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 não Sai, Fábio Ferrou, ferrou Tem que ser carqueado Ó, ó Ih, o Tag vai morrer agora, fi Não vou não, não vou não Bola Como é? Bola, boludo, bolado Vai, bola, boludo, bolado É, porque esse é pedido É só bolota, meu Tag, não vem pra cá, por favor, mano Por favor, não vem, não vem Eu desci onde tu tá, John Não sei onde tu tá, John Bola, bolado, acabou de bolado Cinco, quatro, três, dois, um Vai, tem que vai Ah, que cagão, velho A bola não conseguiu correr Foi muita sorte Foi muita sorte Eu levei dano, mano É agora, John, é a final Ah, perdi já Perdi já Pra trás, John, ele vai dar um ala em você Calma, calma Esse cara é muito ruim Vai, John Calma, amigo, calma Já era, já era Calma, amigo Se for ele, você perde Calma, calma Tá parecendo tu, hein, Jerry Calma Pegue o pombo Pegue o pombo O John demora muito pra pular, velho Sali, John Bate nele, John Boa, coa, coa Ganhou Uh, uh, uh Duas seguidas Muito bom, velho Eu sou o melhor jogador De TNT Tag Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece Deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho E comenta aí disfarces Pra mim fazer aqui um TNT Tag Vocês viram, né Eu sou o melhor jogador de TNT Tag Comenta aí Hashtag John O melhor de todos O tag Quem tá em segundo Então, vamos lá Então, gente Eu tô em terceiro Tá em terceiro? Eu tô em terceiro Beleza, então Mas, gente Um beijo Um abraço E... Fui Tchau